Sucesso novo do Barões e do Xenia, viu? É mais uma, viu? Vai pontando. Eu perdi as contas. Vai! Renatinho vai estar nas bulas de remédio, viu? Elite CD gravando exclusivamente hoje. Alô, meu Brasil! Já já está na sua casa. Arrasta as três músicas da Caponinha, hein? Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer. A gente terminou, ela tá lá, mas amiguinha botando pra lascar. Ai, chatinha, vou descendo até o chão, e cada rebolada é um chute no coração. Ai, vai! Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá! Tá, ó, deixa aí pra nós, vai! Saudade dói, saudade dói, Renatinha, tá junto e eu te mostro. Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá! Dá mais uma vez aí pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá! Eu já me apaixonei por o Renata, viu? Ó, de lei, tá só olhando, o telefone do homem não para! É o E.K., tá chegando o E.K., viu? Contigo, vai! Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer. A gente terminou, ela tá lá com as amiguinha no hotel, tá, 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 tá. Tá de chão, tem um curto, descendo até o chão, e cada rebolada é um chute no coração. Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá! Dá um teste, sai pra nós, vai não quebrar! Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá! Um teste é só sair pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá! Dá mais uma vez aí pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá! Outra vez aqui pra nós